Lembra que eu falei agora há pouco aqui sobre os beijinhos, os recadinhos que eu recebo? Ontem eu fui lá na Assembleia e... Aliás, eu quero mandar um beijo grande pra Jane, a chefe de cerimonial lá da Assembleia e também pra equipe dela, a Glória... Aí eu encontrei a Glória e ela pediu pra que eu enviasse, mandasse um beijo aqui pra filha dela Yasohara, pra irmã dela, a Neuza, todos eles moram em Colônia Viçosa Ô Glória, foi assim, muito bacana encontrar você, viu? Ô Glória, viu? Foi muito bom, viu? Um beijo grande pra você E tem mais informações agora, porque... Ah, antes da informação, o outro funcionário lá, se não me engano, ele é Garçom lá também Um beijo pra você, se não me deu seu nomezinho, mas aqui tô mandando um beijo pra você Tá bom? Pra toda a equipe Ah, sabe o que que eu dei essa giradinha aqui? Porque eu já fui lá na neném Tava lá na neném, ali no mercadinho da neném As meninas todas falaram assim Adorei a sua roupa Tá anos 50 Dá uma giradinha lá, por isso que eu tô dando uma giradinha Vamos trabalhar só, né? Vamos? Eu não Beijo pra vocês, viu, meninas? Olha, tá vendo? Tá gostando? Vamos trabalhar agora, chega, vai Tchau 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 Tchau